Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo desta aula de ensino religioso, a aula 153 com o tema Religião e Cultura. Ao longo desta aula, eu quero te preparar para visualizar algumas coisas muito importantes acerca do nosso tema. A primeira coisa seria pensar no conceito de cultura e diferenciar entre cultura e natureza. Depois, vamos refletir ao longo desta aula sobre de que maneira que a religião é parte do fenômeno cultural. Como é que ela se relaciona? E juntos, vamos refletir como é que é a ação cultural do homem ao longo da história, como é que ele se deixa influenciar também pela própria religião como fenômeno cultural. Então, quero te convidar a pensar todas essas coisinhas com muito carinho na aula de hoje. Eu quero te dar a primeira ideia. A primeira ideia é o seguinte, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, tudo que é resultado da criação humana, nós podemos dizer, sem medo de ser feliz, que é cultura. Então, a ação humana é igual à cultura. Ok? A segunda ideia que eu quero colocar para você é em relação à dimensão, o conceito de natureza. Natureza é tudo aquilo que está aí, que existe por si mesmo e que, portanto, não depende do ser humano. Então, tudo que está posto, tudo que não depende do ser humano, nós podemos dizer que é parte da natureza. Então, a gente pode diferenciar essas duas situações. Cultura como uma criação humana e a natureza como algo que já está posto, algo já criado, algo que não depende do ser humano. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Então, vamos com outras ideias preciosas em relação aos assuntos de hoje. Por outro lado, cultura, além de ser tudo aquilo que é fruto do ser humano, ela é algo exclusiva, algo que é muito exclusivo do ser humano. Só existe porque nós existimos. A cultura, na verdade, ela vai ser uma demanda conforme as necessidades, minhas, suas, de cada um de nós como seres humanos. Tudo bem até aqui? Mas o ser humano, ele é parte da natureza, como nós vamos ver no próximo slide. Ele é um animal como tantos outros. Ele pertence também à natureza, ele também tem instintos, ele também tem essa dimensão de ser um ser da natureza. Então, já diferenciamos entre cultura e já fizemos um adendo, já fizemos um acréscimo, que o ser humano participa, é parte da natureza. Por outro lado, vamos com a outra ideia? No entanto, nos diferenciamos graças à aquisição da consciência, como fruto do processo evolutivo de nossa espécie. Então, o que nos diferencia em relação a todos os seres vivos, seria a dimensão da consciência. A consciência que nos faz, a consciência que nos faz ser mais humanos, que nos faz fazer coisas que estejam de acordo com as nossas necessidades, com as demandas do tempo presente. E aqui eu quero te convidar a pensar as construções humanas. Eu estou aqui em cima dessa ponte bonita, uma ponte que foi feita por mãos humanas. Mas não foi feita ao léu, não foi feita por instinto, ela foi feita pela consciência da necessidade que o ser humano tem de algo. Uma necessidade que, de certa forma, muitas das vezes, a gente precisa suprir através da construção humana. Essa ponte, agora, nesse momento, ela é parte de uma conexão com o rio, que com certeza vai ser usado como uma conexão logística de transporte, que as pessoas vão e vêm para seus lugares. Mas por que isso aconteceu? Porque houve uma necessidade, houve uma demanda. E como houve uma necessidade e houve uma demanda, a consciência de se construir algo para suprir essa necessidade, para suprir essa demanda. Para para pensar quantas coisas nós construímos e que nós construímos sempre com o intuito de suprir uma necessidade. A televisão que você está assistindo nesse momento, o celular que você tem contato, através do Wi-Fi, as cadeiras, as casas, tudo são construções humanas, fruto do quê? De necessidade. E é um produto cultural tudo isso. Tudo isso, de certa forma, é um produto cultural. Agora, eu vou te convidar a pensar a religião como fenômeno cultural. Até então, nós fizemos a diferença entre cultura e natureza, que cada um tem como distinto, como conceito. E agora a gente vai pensar a religião como fenômeno cultural. Pensa comigo, existem vários elementos culturais representativos de um povo. A arte, a religião, os valores, os costumes, as crenças, o folclore. Cultura, nesse caso, é um conjunto de costumes e tradições de um povo, transmitidas de geração em geração. Então, de geração em geração, nós vamos ter esses costumes e tradições que vão sendo transmitidas de um povo para o outro, que vão ser, na verdade, um signo, que vão ser uma identidade cultural daquela população, daquela parcela de pessoas. E isso, de certa forma, vai ser reflexo do quê? Da produção cultural. E a religião é parte disso. A religião é parte do quê? Dessa grande produção cultural. Para para pensar como é que, de repente, os orientais rezam. Tem suas práticas religiosas, rituais. Como que nós, aqui na Amazônia, nos relacionamos com o sagrado? Como os europeus trouxeram e se relacionaram, trouxeram a sua religião para cá, para a nossa região, mas também se relacionam com as suas expressões religiosas? Cada lugar vai ser, de certa forma, o signo vai refletir, de certa forma, a sua identidade cultural a partir de costumes, a partir de tradições, e a religião entra nesse bojo. A religião é parte desse fenômeno cultural, como vai estar no próximo slide. A religião é uma forma de cultura, pois ela reflete a maneira de viver e agir de um povo. E na próxima slide nós vamos ver o seguinte. Uma religião é um sistema formado por pessoas que acreditam e seguem determinado tipo de doutrina em busca do conhecimento de Deus. Mas cada um do seu modo. Cada um, de certa forma, tendo o seu arcabouço, tendo, de certa forma, a sua ligação umbilical com a sua cultura de origem. Os católicos romanos, os cristãos católicos romanos, que têm, de repente, a sua ligação diretamente com Roma. Os católicos anglicanos, que têm sua ligação diretamente com a comunhão anglicana na Inglaterra. Os ortodoxos, que têm a sua ligação com as igrejas orientais. As comunidades indígenas, que têm os seus rituais de pajelança ligadas à sua cultura, ao seu povo originário. Vou dar um exemplo. De repente você pode se deparar com uma comunidade que tem uma identidade muito fortemente anexada ao povo tucano, que tem sua cosmologia e que está onde? No alto Rio Negro. Ou, de repente, você pode ter contato com uma comunidade que tem uma forte ligação com a região de Parintins e Barreirinha, aqui, para o lado do descendo o Rio Amazonas, de Santa Tereza e Maloeste. Então, cada comunidade, de certa forma, vai fomentar o seu jeito de ver o mundo, seus costumes culturais e, consequentemente, a religião vai ser parte desse fenômeno cultural daquele lugar. E eu quero elencar isso pensando também, por exemplo, aqui na Amazônia, em outros lugares do Brasil, quantos lugares celebram o catolicismo popular? Através das festas de santos, e muitas das vezes, nessas celebrações das festas de santos, popular, você percebe que essa festa não é simplesmente uma celebração religiosa, mas é uma celebração da identidade, do bem-querer, daquela comunidade. Como é que é bonito quando as pessoas se reencontram, os parentes se reencontram na festa, de repente, da comunidade lá do interior. Aqui nós temos um exemplo de cultura e religião, de religião como parte, como elemento do fenômeno cultural. E aqui eu queria também pensar outros exemplos. No próximo slide, o festival que celebra os deuses do hinduísmo, que, para quem não sabe, lá naquela região da Índia, o hinduísmo é muito forte. E aí você tem um festival que, de certa forma, elenca toda a identidade, toda a estética, todos os sabores, a culinária daquele povo. Bem, eu quero te convidar a pensar a seguinte lição de hoje, no próximo slide. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes e religiões diferentes. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes e religiões diferentes. E de cada um de nós, cada um de nós devemos respeitar, devemos acolher, devemos exercitar a tolerância e o respeito com quem professa uma religião diferente na nossa. Afinal das contas, todos nós fazemos parte de uma grande casa comum, de um grande tapiri chamado Planeta Terra. E esse planeta, nós devemos nos respeitar, nós devemos testemunhar uma grande atitude de acolhida ao outro, mesmo o outro sendo diferente de mim na sua cultura, no seu jeito de ser, na sua manifestação cultural. Para para pensar, quantos de nós presenciamos cenas de intolerância religiosa ou intolerância cultural? E quantos de nós, nesse exato momento, você, eu, somos convidados a construir uma sociedade nova? Uma sociedade ao qual nós possamos privilegiar o respeito ao próximo, por mais que ele tenha uma cultura diferente. A cultura do outro não é melhor ou pior, ela é diferente e deve ser devidamente respeitada e acolhida. Então, ficamos com a seguinte lição na aula de hoje. Nós pincelamos o conceito de cultura e fizemos uma diferenciação ao longo da aula entre cultura e natureza. Depois, fizemos uma relação da religião como parte, como elemento do fenômeno cultural. E, por fim, pensamos que esse fenômeno cultural, de religiões diferentes, de culturas diferentes, devem fazer com que cada um de nós possamos respeitar cada vez mais essas manifestações. Te convido agora, nesse momento, a fazermos juntos a nossa dinâmica local, interativa. Participa conosco. A tua presença é uma honra e, com certeza, vem somar conosco. Vamos lá, então, de questão número 1. Meu caro amigo, responde com carinho que, com certeza, você vai ser muito bem acolhido. Questão número 1. Em que sentido se afirma que o ser humano é também natureza? Em que sentido se afirma que o ser humano é também natureza? Na questão número 2. A formiga faz o formigueiro. O homem faz sua casa. Mas por que apenas ao homem atribuir essa atividade como cultura? Fica o convite para você responder essas duas questões, participar lá no nosso chat e, com certeza absoluta, vamos construir juntos a nossa dinâmica interativa local. Tchau. 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 E vamos que vamos, meu caro aluno, minha cara aluna, participar, fazer bonito, estarmos juntos para responder a nossa DLI de hoje. Eu quero começar com a primeira questão. Em que sentido se afirma que o ser humano é também natureza? A resposta para essa questão pode ser aproximada, mas deve ser a seguinte. O ser humano, primordialmente, é um ser na natureza, sendo um animal como tantos outros. O fato do ser humano integrar a natureza ocorre porque ela é seu primeiro habitat e por conta de também ser um animal que se diferencia dos outros pela dimensão da consciência. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, você que respondeu a primeira questão dessa maneira, é bom pontuar essa dimensão. Primeiro, que nós somos parte da natureza, nós respiramos, nós temos também instintos, nós nascemos como parte da natureza que está aí. por outro lado, o que nos diferencia, você, eu, cada um de nós, em relação aos outros animais que são presentes na natureza, é a consciência. Um animal, ele vai agir pelo instinto de sobrevivência. O ser humano, não. Ele vai agir mediante a dimensão da consciência. E é uma consciência que muitas das vezes visa a pensar, a agir, a se debruçar em cima de suas necessidades. Então, fica aí a nossa resposta de hoje. A você que respondeu dessa maneira, muito obrigado, parabéns e vamos que vamos com a segunda questão de hoje. A segunda questão de hoje é bem interessante. A formiga faz o formigueiro. O homem faz sua casa. Mas por que apenas ao homem é atribuída essa atividade como cultura? Antes de nós respondermos essa pergunta, por favor, não é para apresentar ainda a resposta? Eu queria só pontuar aqui a contribuição da Ruth Sanches. E ela colocou algo muito legal. A questão 2, ela diz o seguinte, a casa só existe porque nós existimos. Ruth, quando tu pontuas que a casa existe porque nós existimos, você está completamente certa. Nós existimos e temos, na verdade, necessidades, temos demandas. E aí a casa, de certa forma, ela é fruto da necessidade de moradia do ser humano. Então, você está de parabéns, Ruth Sanches. O nosso grande abraço aqui do SEMEAM, do Centro de Mídias e de Educação do Amazonas. E vamos agora de resposta. Bem, a resposta, isso ocorre devido à construção da casa ser feita pelo homem. Não está atrelada à sua natureza e sim à sua cultura. Então, é a cultura que vai ser prepoderante para a construção da casa. A formiga, ao construir o formigueiro, a faz por instinto de sobrevivência. Ao contrário disso, o homem constrói a sua casa por uma necessidade cultural. E eu gostaria de pegar o elan daquilo que foi colocado pela nossa querida Ruth Sanches. A casa, ela foi construída porque nós existimos. E nós existimos porque temos demandas, temos necessidades, temos, na verdade, o sagrado direito de habitar um lar, de chamar um lugar como um lar. E aqui, gente, quero desejar um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam ao longo desta aula, pensando que cultura e natureza são elementos que fazem parte de nossa humanidade e que nós devemos olhar para tudo isso com muito carinho, com muito amor, com muita acolhida. E que todas as culturas que são diferentes das nossas, religiões, expressões culturais, devem ser devidamente respeitadas e devem ser devidamente acolhidas. Não são maiores, não são melhores, não são piores, não são menores, mas são diferentes. E o diferente é o que marca toda a nossa humanidade. A você, um grande abraço e vamos que vamos, construindo juntos educação.